O governador de Santa Catarina foi afastado do cargo. Carlos Moisés foi denunciado por comprar respiradores de forma irregular. Vanessa da Rocha, essa decisão vale por quanto tempo? Olá, essa decisão vale por até 120 dias. Essa decisão foi tomada no Tribunal Especial, que decidiu então pelo afastamento temporário de Carlos Moisés durante o curso da investigação. Ele é investigado na compra de respiradores que não foram entregues ao Estado. Foi investimento de 33 milhões de reais sem licitação. E olha, foi uma sessão longa, viu? Começou ontem às 9 horas da manhã, transcorreu ao longo de todo o dia e terminou um pouquinho antes da meia-noite. Foram seis votos favoráveis pelo prosseguimento da investigação e quatro votos contrários. Com isso, o governador Carlos Moisés fica afastado do cargo por até 120 dias e, nesse período, assume de forma interina a vice-governadora Daniela Reiner. Voltamos com você. Obrigado. Obrigado.